É aqui na Fabriótica que você encontra as mais novas linhas Primavera-Verão 2014 das grifes Raiban, Mormai, Colt, Ana Hickman e tantas outras nacionais importadas. Parcele seus óculos em até 10 vezes e não deixe de cuidar da sua saúde visual. Procure um oftalmologista de confiança. Exame de vista todas as terças-feiras ao lado da Fabriótica. Marque já sua consulta. Conceição do Jacuípe, rua Sérgio Cardoso, número 11. Telefone 3243-1225. Fabriótica, sua visão em primeiro lugar. Alô, alô, minha amada Birimbau. Hoje eu estou aqui recebendo o senhor Benedito Alves de Araújo, que veio aqui fazer uma denúncia de um ato criminoso, não foi Benedito, que aconteceu na sua propriedade, no dia 31 de outubro, que o Birimbau Notícias fez a matéria, incendiaram a casa de Benedito, derrubaram uma. Conta aí, Benedito, como foi isso? Ele falsificou um documento, que sonha de ligar de Feira de Santana, Renato Alves Suzarte, com Godofredo Alves Suzarte, que se diz ser irmão, que diz que vendeu o terreno a ele. Ali, eloteamento, eles vieram com um documento falso, dizendo que era tarefa. E aí, ele começou a destruir as minhas coisas, me dando um grande prejuízo, derrubou uma casa, roubou tudo que tinha dentro de casa. Quando a polícia chegava, ele já tinha corrido. E o Godofredo Alves Suzarte me assou na frente da polícia, quando eu estava com o Aliminar, já que o juiz já tinha me dado para impedir de eles entrarem lá. E aí, ele me fez ameaça, que o Aliminar de ladrão, ainda me chamou de ladrão, ele sendo ladrão. O Aliminar de ladrão sai hoje, cai amanhã. Uma ameaça. Então, essa denúncia que eu estou fazendo é sobre ele. Isso é uma quadrilha. Aí vem ele, vem o filho dele, Thomas, vem um baixinho com a cara de ladrão, que diz que é advogado. Como o meu advogado diz que ele não é advogado, coisa nenhuma. E eu já tive informação que é uma quadrilha de falsificar documento de imóvel para vender. Sou um ladrão. Então, o Renato, e um cidadão já bem idoso, aí ele levanta a camisa, fica mostrando a operação que foi aberta de cima e embaixo, não sei se aquilo foi bala, e que já cortou três dedos. Quem tem a ver com isso? Ninguém tem nada a ver com isso. Então, essa denúncia é contra ele. E eu tenho um irmão, em Feira de Santana, um irmão, não. Eu tenho um irmão que tem um sobrinho, é sobrinho de meu irmão, Joaquim, é polícia, e eu vou ver Joaquim para esclarecer isso a ele, que com certeza Joaquim conhece eles. Então, Joaquim foi delegado de Humildes e sabe muito bem. E ele, um deles, esse Godofredo, que diz que é irmão do Renato, que diz que é polícia. e ninguém sabe se é. Então, essa denúncia contra eles, isso é um perigoso, viu? Destrói as coisas mesmo, e rouba tudo que tem dentro. Roubou tudo mesmo, e deu um grande prejuízo. E eles moram aonde? Eles moram em Feira de Santana, tem interesse, tem tudo. O oficial de justiça levou a intimação lá. E eu não tenho medo dele, não. Que nem eu disse a ele. Eu disse, eu nasci para morrer um dia, pode ser até agora. Que nem o tenente disse assim, estão fazendo isso aí para ele medrontar, para tomar na tora. São uns grandes ladrões, com certeza absoluta. E você precisa ver esse cidadão. O Renato não aguenta nem andar. magrinho, bem idoso mesmo, doente. E roubando, falsificando documento de imóvel. E estava querendo vender aqui a Zé de Amália, que vende carro ali. Chegou ali a oferecer. Foi. Isso é um perigoso. Então, essa denúncia é para eles, é contra eles. E eu não tenho medo deles, não. Não tenho, não. Eu disse a ele, mesmo você me matando, você não rouba isso aqui. Porque eu morrendo não tenho meus parentes. Lindo parece que é meio medroso, né? Agora aí eu não sou, não. Não, não tenho. Deixa eu explicar quem está em casa, né? Que está nos ouvindo agora. Ele tem uma propriedade na Lagoa do Bosque. Lagoa do Bosque. Ali próximo ao Porto Jaguar. Isso. Né? Que ele está me informando aqui que botaram fogo, a gente fez a matéria, mas também derrubaram uma casa também. Tudo para querer tomar o terreno que é da sua propriedade. Isso tem quanto? tempo já. Isso tem uns dois meses. Já tem uns dois meses já. E tudo que ele vinha, primeiro ele começou arrombando a casa e eu não estava nem sabendo quem era. Algumas pessoas que passavam diziam como era, assim, assim. Inclusive tem, no dia que a polícia fragou ele lá, que ele me fez ameaça, tem a placa do carro dele, JST 2042, um carro preto. e meu menino ainda tirou a foto deles, do carro deles e eles, mas pegou de costa, de longe, no dia que a polícia dava. Tudo isso. Está tudo registrado, eu tenho a incertidão das queixas, tudo. Está tudo registrado na delegacia. E se alguém, se aparecer alguém, matar o Benedito, o borracheiro, foi esse cara, esse Renato Alves Sussardi, que ameaça foi ele. Eu não me envolvo com nada errado, o meu negócio é trabalhar. Eu sou um trabalhador, eu trabalho no pocho-jaqueira de borracheiro. Trabalho com borracharia e com roça. O meu negócio é trabalhar. Se alguém me matar, foi ele. A denúncia está feita e os meus parentes correm atrás. Uma coisa grave, né? É gravíssimo isso. Aí, ó, Laércio, o pessoal da Polícia Civil aqui de Berimbau, vamos investigar isso, porque é um trabalhador que tem uma propriedade que foi comprada com seu suor e que está sendo, querendo tomar toro. Aí não é assim, né? Nós estamos morando num país que tem justiça, a gente não quer que aconteça nada de mal, nem com o senhor Benedito, nem com ninguém. Então, eu espero que a polícia tome uma providência. Você pode ir falar, senhor Benedito? E eu já fiquei sabendo pelo cidadão daqui do Berimbau, não vou citar o nome, que ele, não é a primeira vez que ele faz isso para tomar imóvel dos outros. Eu fiquei sabendo. E esse cidadão é gente grande. É gente grande que sabe da coisa mesmo. Eu fiquei sabendo disso aí. E é verdade. Eles são perigosos. Dizem que é uma quadrilha especializada nisso aí. E o prejuízo? Uma casa derrubada, uma casa incendiada, eles vão pedir o seu prejuízo, quem vai pagar? E o que roubou? O que roubou tudo de dentro de casa? Está tudo nas correnças feitas na delegacia. Pô, ele roubou tudo dentro de casa. Agora, tanta atrocidade, ninguém foi preso? Não, ninguém foi preso. E os instrumentos de trabalho, tudo. Roubaram tudo. Eles roubaram tudo. Meu Adilino. E mais, o prejuízo mais foi meu, que o Adilino, ele só derrubou uma parte. pouca coisa. Mas o prejuízo maior foi meu. Ele me quebrou oito cadeado e levava as correntes. Oito. Parece brincadeira. Parece mentira, mas a verdade está escrita. Foi oito cadeado que ele me quebrou. Eu quebrava o cadeado e ele ainda levava as correntes. Ele quebrando e eu botando. Ele quebrando e eu botando. E a polícia, o delegado, o que é que falam sobre isso? O delegado, o delegado de certa audiência, a gente não, não, não tem a presença dele. É mais policial que faz as audiências. Então, até aqui, eu sei que não dei nada. Só o juiz que deu a eliminada. O meu advogado estava trabalhando em cima e deu a eliminada ele para ele não entrar mais lá. E se ele entrar, ele paga de 500 reais já 10 mil por dia, sem dar prejuízo. ele me destruiu em uma roça de mandioca de empim. Foi. Me deu muito prejuízo, moço. Sortou o cavalo como no dia que vocês fez a filmagem lá. Tinha um cavalo sorto na pista. O cavalo do Sargento Ferreira, meu vizinho lá, ele sortou na pista para causar um grave acidente. Esse cara era para estar preso. Por que não foi preso? Eu não sei. Ele era para estar preso, sim. Era. Com certeza absoluta era para estar preso. E não deu em nada. Agora quem rouba alguma coisa para comer vai preso. Mas quem na realidade está fazendo tanta atrocidade na cidade e nada é resolvido, gente, vamos tomar uma providência, né? Eu estou aqui com o senhor Benedito, um trabalhador ameaçado de morte. E se acontecer alguma coisa com ele? Porque dá o eliminar, eliminar, fala para não entrar. E se ele entrar e matar? E outra coisa? Esse dinheiro vai servir para quê? E outra coisa? E depois do eliminar, com isso, ele entrou lá duas vezes. Ele quebrou o cadeado, entrou e me roubou 12 morões de noite. Isso aí foi de noite. Depois, passados uns dias, ele entrou de lá de novo, quebrou o cadeado de novo e levou uma estáuba que estava lá. Está tudo na corrente. Feita. Depois do eliminar, mas como não teve fragrante, né? Tudo registrado, está. Nós aguardamos aqui uma providência. O senhor Benedito não pode ficar trabalhando com medo que o senhor estava trabalhando naquele dia e chegou a sua casa queimada, depois chegou a casa roubada. Pode isso, não pode acontecer. É isso aí. O senhor Benedito, vamos aí tomar uma providência, falar com as autoridades policiais dessa cidade, que eu tenho certeza que vai melhorar para o senhor, porque não pode acontecer isso. Lá é loteamento, lagoa do bosque, as casas é na quadra A. Ele vem com um documento falsificado, acho que é em Tijacuiriçá, uma cidadezinha que tem em pé de feira, dizendo que tinha duas tarefas, que comprou, falsificou o irmão vendendo a ele, esse codofreio, e na verdade nada. Quando a gente foi investigar o documento, que são ladrão. Se é para falar a verdade, é só chamar o Genefax. Liga para vender.